Para explicar isso, como você vai esquecer, assim que a ilusão se mantém, mas aqui vai Há algo escondido na área de torre Magnus Tudo o que eu posso dizer é que eu o conheço quando eu o vejo Search em cada nook e crânio E o que eu joguei uma vez na tua casa O maluco te chamou Tem o que? Não Não, não ouvi A avaliação deve ser dada à torre Magnus Esse aqui É aquele Maluco tinha um machado não Joguei machado não, uma marreta gigante na costa Não acho que não é não Talvez E já Isso é uma casa de guarda? Não O que você fez? 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 Oh Lore Olha, isso parece familiar É verdadeiro não é? Oh, não me preocupe Eu, meus pensamentos estão me procurando. Potência aqui! Pegue aquela potência! Ela pode ser a sua proposta! Anapothicalis usa horas para o tomo! Nós fomos embutados! Ascassins! Peel-en-flux! Over here! Ascassins! Ascassins! Oh-ho! You show them, Sergeant! Ascassins! We must alert the garrison ourselves! To the Magnus Tower! Medicine and bandages! Depend not before time! Here's a healing draught! Arm yourselves with bombs here! Curious! Eu não me lembro disso de antes! Agora eu já fiz a carne e fiz... Ei, treinando... Estou dando as costas das razones quanto cortar. Agora eu vou alí. Eu vou alí! Un boss! A melhor! Toca! Poca! Que abandonado! Estar少ός mesmo! Ele sezipou Acting pra DKCN O conflito fuela o meu papel, ele vai fuelar você também! Caramba! Tem uma poção de concentração ali atrás. Ah, eu tenho aqui já. Caraca, o maluco está tocando fogo no outro. Matou um pouquinho. Caraca, o maluco está matando um pouquinho. Caraca, o maluco está atado. Caraca, o maluco está atado. Cosa está atado. Caraca, o maluco está atado. Caraca, o maluco está atado. Caraca, o maluco está atado. Fizade sua o honra por ela. Caraca, eu achoERdo. Caraca, naval inexpensive. Caraca, saia bury nuca. A gente vai lá! Oh, aqui vamos de novo! Ela está perdendo o que você está perdendo! A nossa vida! Eu estava cair! Vocês ouviram isso, certo? Não acredito como ela deixamos ela sair daqui com tudo! Tchau, senhor! Eu não tenho que te matar! Eu não tenho que matar! Is this the right way? Who knows? Certainly not you lot. Take a look everywhere. Oh my god. I'm beating my leg here! Okay man. Help! O que é isso? Aquilo... Aquilo ruim não é nada. Aquilo vai redobrar minha habilidade. O que é isso? Eu não vou perguntar. Eu não vou perguntar. Eu vou pegar? Eu vou pegar. O que? Uma passagem secreta. Não tem nada. Muito da hora. Caraca, eu já falei, esse maluco aqui bateu ninguém. Munição. Não tem nada. Por que não precisa? Eu acho que eu poderia ter rompido a ilusão. Eu acho que meu irmão vai perder. Isso é strikido. Não tem chance! Não tem chance! Não tem o nome! 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 O que é a pão? Ah, não é que o game é o primeiro lugar! É o primeiro lugar, é? Criar a path to the chaos, Ranias! Ah! 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 Passar o quebra. Passar o quebra! A cunha é a death! Ficou a morte. Ah! 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 O que é isso? Onde, em distância. A torre da Krook-o-dum-gat! Você tem que pedir! Você tem que precisar de ajuda! A torre da Krook-o... A torre da Krook-o... This whole district has too much magic sloshing around. E aí, a potência! E aí, a potência! Ah, uma espécie de explosão! Ah, eu não vou correr! Ah, eu acho que ele morreu! Acho que ele morreu! E aí! Vamos, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso é bom! Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? E agora que não dá pra soltar o F mais? Segura aí, põe pega esse aqui. Segura aí. TG, foi até pra curar e saiu o... Ah, não sabia que dava pra cancelar. Acabou? Não. No final aparece a barreira lá pra gente entrar. Ah, a bloody lady again. Ah, that man will pay for this. He keeps petting me. O que é? Boa tarde. Redação militar. Boa tarde. O que é isso? 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 O que é isso?